Você sabe o que é um orixá da Umbanda? Orixá é santo católico? Santo católico é o orixá? Se você não sabe me responder isso, acessem o nosso canal da Tenda de Umbanda, Caboclo Sete Pena Azul, confiram lá o nosso programinha Elucidando a Umbanda, lá nós vamos ter uma conversa e eu vou explicar certinho pra vocês o que se trata. Um saravá fraterno a todos, luz, paz no coração, força, fé e luz! Tenda de Umbanda